Eu Gosto Numa Cigana Com medo do seu marido Quando passa a minha beira Ela me olha sorrir Porque sabe que eu a quero Sem ela não sou feliz Anda comigo, sabes que eu te quero Se tu não vens, eu me desespero Tu és tão linda, que és a minha vida Anda comigo, sabes que eu te quero Se tu não vens, eu me desespero Tu és tão linda, que és a minha vida Tenho que haver e dizer-lhe O mundo que eu a quero Porque sem ela não vivo Ela é marina dos meus sonhos Quando passa a minha beira Ela me olha sorrir Porque sabe que eu a quero Sem ela não sou feliz Anda comigo, sabes que eu te quero E tu não vens, eu me desespero Tu és tão linda, que és a minha vida Anda comigo, sabes que eu te quero Se tu não vens, eu me desespero Tu és tão linda, que és a minha vida Anda comigo, sabes que eu te quero Se tu não vens, eu me desespero Tu és tão linda, que és a minha vida Anda comigo, sabes que eu te quero Se tu não vens, eu me desespero